Verificação concluída. Usuário autorizado. Bem-vindo ao Games Hunter. Sabe muito bem como esse bicho é legal. Como ele é forte, como ele te humilha. Só falta ele pisar na sua cabeça e rir de você. Só falta isso, pra ele ficar mais filó da puta. Preparados pra uma cumbinha de sempre, né? Vambora. Não, logo errado. Eu sempre faço isso, não é incrível? Se o outro tava lá no deserto, é possível que esse também esteja, né? Então já vamos pelo deserto mesmo. Nada dele aqui. Saudades dos monstros antigos. Depois eu vou ter que caçar todo mundo. Mas beleza, ainda tem mais, acho que mais sete episódios ainda. Do modo história. Tipo, cada episódio tem acho que cinco missões. Ou seis. Deve ter uns sete ou oito episódios, pelo que eu me lembro. Se não tiver mais. Se tiver mais, é mais pra nós, né? Nozes. Sempre livre. Uau. Ah, ele ali. Ei. Não, não vai embora não. Oh, oh, ei, ei. Alô, som. Na bundinha. Nossa, o grito dele ficou muito mais forte. Jesus. Que bom, as meninas da Guilda estão comigo, eu só vi agora. Esse era um ataque que se você não escapasse... Rapaz. Esse ataque é novo. Não tinha esse ataque antes. Que bom que a gente lutou contra aquele outro monoblos. Antes. Porque assim a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, dos padrões, né? Nossa, ele ficou com as pontas vermelhas também. Que foda. Antigamente o monoblos, quando estava em fúria, ele ficava só com essas partes da cabeça. Né? Que aparecia uma... Tá, porra! Acabou com a minha vida. Ele tinha essa... Tipo uma tatuagem na cabeça, né? Não consigo explicar. Essas marcas só aparecem quando ele está em fúria. Jesus amando. O cara me estuprou, né? Que isso? Violência gera violência... Sai, 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 sai. Por que caralho ele... Olha, ele fica dando voltas. Eita, porra. Eu não entendi porque não marcou. Ah... Amizuando que eu estou errando tudo. Agora marcou. Mas ela tá levando bastante dano O importante é principalmente cortar essa porra dessa cauda Ele não deve vir pra cá não, né? Nossa, ele foi longe Muito longe Acho que se eu vir aqui por cima é mais rápido, né? Dá pra eu pegar o 1 ali? O 1 já é um caminhozinho pequeno, né? O White Bloss é complicado Ele é um monstro de HR, né? Então, tipo, ele realmente é um monstro feito para ser apelando Tomar o suquinho do frio Pro corpo não esquentar É ao contrário do Viagra Tá, eu parei Tá gritando já esse arrombado Jesus Saudade de quando eu era Gunner Aí você pergunta Nossa, por que você era Gunner? Porque eu era cuzão Cagão Eu tinha medo de lutar contra os dragões Então eu jogava de Gunner Porque aí eu não precisava chegar perto deles Era tão mais fácil Fudeu Meu Deus Para Bloss, para, por favor Sem violência, amigo Corta essa bundinha Viva Viva a vida louca Para aí de novo Parou de gritar? Não Fodeu Adoro brincar de... Ah não, de novo não Que isso Aconteceu alguma coisa Eu não sei o que Isso, foca nas outras Aê, forra Agora vamos focar nesse narizinho maravilhoso Que eu vou colocar uma Em meu trap Só não vai embora Beleza Mais um passinho pra frente Obrigado Ele ficou brava Meu Deus Ó, o Ice Bloss tá dando um trabalhinho, hein Tá dando um trabalhinho Mas tem que quebrar essa cabecinha O foda é que não tem mais como... É... Esquivar do grito Ó, ele tá brincando de peão ali, ó Peão da casa própria Ele vai se jogar em algum lugar Aí, ó Jogado por conta Graças a Deus What the fuck Por isso que eu amo lag, né Na verdade não é nem lag É... Ping mesmo O ping tá alto Ah, essas coisas acontecem Corre, menino Por favor Senão você vai morrer Caralho Caralho Eu vou chorar Socorro Meu Deus Afia essa coisa Que o bicho tá vindo Não dá não Isso é isso que eu falei Mentira Eu te enganei Oh, caralho Ah, e agora vocês se dirigem Ah, ele foi pro 2 Láááááááááááááááááááááá建aiso Eu acho da hora a armadura do Monogalos Mas a armadura de High Hank Aquela armadura é da hora, parece um Megazord É louca pra cacete Calma meninas Não façam isso comigo Chegamos Oi, não Vai embora não Não, não vem pra cá também não, pode ficar aí Eu aceito Vira aqui Não, não dá bundada em mim arrombado Uou Acho desnecessário Jesus 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 Eu vou morrer Morri Tudo que eu queria era colocar uma trap Só isso Sabe quando era seu sonho de consumo? Então, era o meu Meu, eu tô morrendo tudo pros blods, né, véi Cês tão vendo, né Lutei contra o diablos, morri Lutei contra o monoblos, morri Tá, tá, tá difícil a vida, tá difícil Vamos lá voltar Porque, né, ele deve estar aqui ainda Eu só queria colocar a trap Porque aí colocando a trap Eu jogo o poderzinho do capeta E acabou a luta, entendeu Acabou, não tem mais o que discutir Ah, oi Tranquilo, rapaz Para Primeiro ataque não leva o dano Vira pra cá pra eu quebrar o seu chifre Caralho Eu só queria dar um tapinho no nariz dele Só pá Ai, meu Deus Foi embora? Não Ai, meu Deus É comigo isso Não é possível isso Tô sentindo Ah 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 Mas e que esse porra não cai em Fiftyfall Trap Ah Meu Deus do céu Ah Cai Meu Deus Ele tá vivo Não tá mais, esquece Já falei, esse maluco aí tem impacto Porque tem uns dragão aí que tem impacto, mano, é sério Dá até medo Gente do céu, até... Ó, que bonitinho o ícone dela Será que eu peguei coração de Manobos? Eu realmente não sei, porque eu não sei falar japonês Não, é chinês, eu não sei falar chinês Então, pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou, curta, comenta e compartilha A gente se vê no próximo vídeo E eu fui, falou Se você gostou, curta, comenta e compartilha Na descrição tem todas as minhas redes sociais E o link pros canais parceiros Então eu conto com a sua avaliação A gente se vê no próximo vídeo E eu fui, falou